Os nossos ouvintes sempre nos perguntam como é que é possível um cidadão preso ser candidato a presidente da república e pretender disputar uma eleição, mais do que isso, ser candidato e exercer a presidência da república. Porque está preso, condenado, ainda que sem trânsito em julgado, mas numa condenação, numa execução de pena provisória. Mas o PT está jogando nisso, ele não tem um plano B, quando até Lula apregou a toda hora o Partido dos Trabalhadores. Eles têm um apêndice de lei para fundamentar essa pretensão que parece de todo absurda. Essa norma, aliás, hoje nós entrevistamos aqui a ilustre senadora Ana Amélia e eu não participei do debate. Tinha aqui a Denise, o professor, o Vitor Brown. Eu estava procurando essa norma que ampara a pretensão do PT. Essa norma está na emenda constitucional 64, que foi alterada pela emenda 135, que alterou vários dispositivos, mas não alterou o famoso artigo 26, letra C, lá atrás, da 64, que ampara essa pretensão do PT. Eu vou ler para o senhor, eu gosto de ler sempre, para não ficar uma citação do apresentador. Artigo 26C da emenda constitucional 64, não alterada pela 135. O que é que diz? O órgão, porque o Lula tem dois recursos lá em cima, um para o STJ e outro para o Supremo. Um recurso especial e um recurso extraordinário, em que ele pretende, lógico, a sua absolvição ainda nos dois tribunais de Brasília. Estão pendentes? Diz o artigo, o órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas, que é o que já tem contra a Lula, esse órgão poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade. De que forma? Sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal. E também desde que a providência tenha sido expressamente requerida no recurso. É lógico que ele requereu. Então caberá ao tribunal se entender que a plausibilidade no recurso suspender ou não a inelegibilidade. Esta é a questão exatamente como está posta no direito positivo brasileiro. Portanto, está outra vez na mão dos tribunais de Brasília. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.